Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Pessoal, aqui é o seguinte, temos duas partidas já realizadas, temos seis pontos e vários times aqui já realizaram três partidas e muitos tem seis e sete pontos. Então a gente tem uma boa chance aí de assumir essa liderança, ninguém pode fazer nove pontos, só a gente tem essa possibilidade. Enquanto isso, estou tentando algumas contratações, a gente não tem muita grana, a gente tem 4.128.000, quase 70.000 de salário aí. Estou tentando alguns jogadores, vamos ver o que vai dar aí na sequência. Eu tentei aqueles jogadores que eu mostrei para vocês lá no vídeo passado, o Van Persen, o Runtelar, não deu certo. O Runtelar era o mais próximo, mas ele não aceita de jeito nenhum. E o Van Persen, a gente não tem exatamente o dinheiro necessário, eu estava tentando na base de algumas trocas. E eu reparei que a gente não tem lateral esquerdo também, nenhum, por sinal, no elenco. Só tem o Lopes Cabreira que está jogando improvisado, que joga até de lateral esquerdo, ele tem a função aqui, mas no banco não tem nenhum. Eu não vou me preocupar com isso, vou deixar apenas com ele mesmo, não vou tentar contratar outro. Qualquer coisa eu pego algum cara sem clube, ou pego algum cara da base, alguma coisa do tipo, não é uma posição muito precária. Qualquer coisa, até o Vermalem pode jogar por ali, não é uma posição tão importante assim. Estou tentando focar mais no ataque, que eu estou um pouco preocupado com esse ataque aí, se a gente perder o Devante, o Adebayor ou o Gord, e a gente não tem uma peça à altura no banco. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir para vocês, é uma partida da Liga. A expectativa é muito boa, vamos lá. Vamos lá, Excélsior versus Cambur. Vamos lá, vamos jogar em casa, os caras tem um cara de nome bem bizarro aí, Bartolomeu Obbete, no banco, 34 anos, está para aposentar? Vamos lá, vamos embora, tá acima deles. Vamos arrumar. Ô louco, Gizão, se quiser pôr na rua, é nóis. Se quiser botar na rua, né, igual naquele jogo do Ajax lá no final do campeonato. O cara chegou a ter uma rapa bem parecida com essa no começo do jogo. Gizão foi meio frouxo aí, podia até botar na rua. Vitor Albert, a Debaior, boa a bola. Levante, puxou, devolveu, tentou pelo menos devolver para a Debaior. O jogo não selecionou o cara, foi para o outro. Vamos, Levante, é você agora, hein. Agora é você, hein. Tentou forçar a passagem ali. Lindo o passe, hein. Levante, linda. Karsdorp, vamos. Quem chega de trás para bater, o passe não chega, mano. Não era nem para o Levante, a ideia era o outro cara, velho. Vamos lá, partiu e banha. Na barreira, aliás, na barreira, né. Na rede, pelo lado de fora, né. Mas está amadurecendo o gol dele, está amadurecendo esse gol de falta aí. Olha os caras chegando na tabela. Lopes Cabreira. Tentou o passe no meio. Estamos errando muito essa saída de bola. E os caras toda hora fazem uma jogada rápida, mano. Toda vez que a gente erra a saída de bola, os caras fazem uma jogada rápida e alguém chuta de primeira. Vamos lá, vamos fazer essa marcação aí. Bola na primeira, a trave sempre perigosa, ajeitou, tocou para o meio. Vamos, vamos. Outro ataque, hein. Hum, a De Bajor se embananou. O toque no meio. E o Ibanez, que defesa, ele vai dar pênalti? Eu acho que vai dar pênalti. Não, ele deu fora da área. Não sei mais nada, velho. Deu fora da área, deu um carrinho fora da área e o Ibanez tinha catado, mano. O Ibanez está demais, velho. Vamos lá, só que é uma falta muito de perto. Vamos lá, Ibanez, me está, hein. Vamos lá, vamos lá. Autorizado, partiu, não partiu. Nossa, velho, onde o cara mandou. Tá, e final do primeiro tempo? Bem ruim esse primeiro tempo, por sinal. Eu sinto, de certa forma, um buraco ali, cara, que o Prieto Albert também não está conseguindo cobrir muito, mano. Falta, às vezes, um cara mais cerebral ali, velho. Coisa que o Anhôr, por exemplo, faz na seleção da Venezuela, que eu consegui fazer com ele na seleção da Venezuela, né. O Prieto é muito bom, ele tem uma boa arrancada para contra-ataque, né. Ele é razoavelmente rápido. Com contra-ataque ele funciona, mas às vezes falta um cara para pegar a bola e acertar uns passos aí, achar os caras desmarcados quando o time adversário está um pouco mais fechado. Isso ele não está conseguindo muito fazer, ó. Vamos lá, De Bajor, quem sabe? Quem sabe, De Bajor, quem sabe? Quem sabe? Pegou no cara, podia até tocar no Devante, mano. Confiei no chute dele. Travado, né, bloqueado. Boa, Gord, vamos. Lindo, Odegar. Bom passe. De Bajor. Conseguiu, De Bajor. Passou, bateu. O goleiro catou. Vamos, aperta isso. Boa, De Bajor, boa. Vamos, Gord. Vamos, Gord. Girou o Gord e bateu. Não, ela entrou. Karsdorp. O time tem que se fechar. Tem que se fechar bem, Odegar. Vamos. Vamos tirar daí. É, malinha afasta do jeito que dá. Lopes Cabreira. Bola está viva. A gente tem que dar combate. A gente tem que dar combate. O chute, Banhas. Só está dando os caras. A gente tem que se preparar para matar no contra-ataque. Está aí, final de jogo. 1x0, mano. Chorado, sofrido mesmo, velho. Gol, chorado. Placar chorado. Os caras tentaram. Os caras não criaram muita coisa também. Os caras ficaram jogando na área a bola lá, né? A gente bateu uns 5 tiros de meta em sequência e nenhum a gente ganhou lá no ataque. A bola ficava batendo e voltando, batendo e voltando. E os caras meio que pressionando, né? Ficando com a bola, pressionando, mas também sem criar muita coisa. Olha como finalizaram um monte. Só que poucas foram no gol, ó. 14 chutes, velho. Melhor em campo foi o nosso goleiro, óbvio, né? 8.3, o Ibanho está mito, mano. Tacante dos caras 4.7 ali, velho. Estamos 100%. É o que importa, né? Já se isolando na liderança. Olha só, pessoal. Vou conseguir aqui fechar com o Rontelar. 3.600.000. Consegui abaixar bem o preço dele em relação a outra negociação, né? Óbvio que ele está um ano mais velho agora, né? Passou alguns meses aí. Aliás, não foi nem mês, né? Foi há alguns dias, na verdade, que passou aí, sei lá, semanas. E aí o cara ficou mais velho. O fato dele ficar mais velho já ficou um pouco mais barato. E aí ficou mais fácil a negociação. Tentei 2.800.000, eles não aceitaram. Tive que subir um pouco o valor dele. Mas vamos conseguir fechar a negociação. Ele ganha 60.000, mas ele quer ganhar mais. Então eu tive que colocar 79.000, que era o que dava para pôr. E basicamente vai ficar zerado o nosso caixa, né? O nosso cofre. E acabou o dinheiro agora. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Rontelar. Mais um atacante de responsa, né, velho? Não vai dar para jogar com a De Bajor, Devante e Rontelar juntos. Certamente que não, porque são dois lentos e o só o Devante corre. Mas é uma grande opção aí para a gente ter no banco. Não sei se vai ser reserva o Rontelar ou a De Bajor. Porque a De Bajor começou bem, mano. Mas, teoricamente, o Rontelar é melhor, né? Olha só, pessoal. Antes do Rontelar sair oficialmente aí do Schalke, né? Ele publicou uma foto no seu Twitter, né? Obviamente que aqui eu traduzi, né? Porque estava em inglês. E diz o seguinte. Adeus, meus parceiros. Estou partindo para mais um grande desafio na minha carreira. Obrigado por tudo. E está ali de fundo a galera do Schalke, né? Olha só, pessoal. As contentações estão para encerrar aqui já, ó. Vou mostrar para vocês o finalzinho. O Hazard, Eden Hazard, foi para o Real Madrid. 96 milhões e meio, velho. O Morata foi para o PSG. 61 milhões e meio. Tem aqui algumas mais recentes também. O Everton, goleiro do Atlético Paranaense, saiu fora. Acho que é o Raio Valecano, aquele time ali, né? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Faltam poucas horas. Aparentemente não vai acontecer mais nada para a gente. Olha só, o William Carvalho. 69 milhões e meio, mano. Para o Valencia, o Krišovia, que também saiu do Sevilla, foi para o Lazio, que também é um ótimo jogador de meio campo quando eu usava ele na Polônia. Fantástico, mano. O Rüiter também, o goleirão que a gente acabou de enfrentar, se transferiu também. Muitas coisas rolando aqui, né? Vamos deixar nessa telinha aqui. Vamos avançar mais um pouco. Tadit, mudou também de time ali. 23 milhões e aqui vai encerrar. Acho que não vai acontecer mais nada, né? Vamos lá, vamos ver as notícias que temos aqui. Relatório da base. Temos aqui, sem sorte na Bélgica. Eu estou mandando olheiro para tudo que é lugar, mas ele não está achando muita coisa. Então também não vai interessar muito agora que vai acabar. As tenham certeza, né? Já acabou, na realidade. Temos aqui a nossa base, né? O nosso relatório da base. Vamos dar uma olhada como que está. Olha só, tem bons caras aqui ainda, que eu deixei, né? Os da Bolívia eu levo em consideração que o cara é boliviano, Então, caras que tem tipo 73, 72 e potencial, às vezes eu ainda deixo Porque eu não sei o que vai ter na seleção daqui a um tempo, né? Então, mesmo que o cara tenha 75 de overall, ele vai ser de celular na seleção, provavelmente. Porque, pelo que eu vi na última Copa América, a seleção da Bolívia está bem fraca ainda. Então, tem muito cara boliviano que não tem uma projeção tão alta assim. Esse Luiz Gonzalo, não, peguei não faz muito tempo. É um goleiro da Venezuela. Tem esse cara aqui também, ó. Miguel Palacios. Nosso craque da base é o Sérgio Torres. Ele está com 91, 94. Estou treinando bastante ele. Ele estava, acho que, com 55, 54 quando eu comecei a treinar. Ele evoluiu bem já. E logo vai poder subir ele. Tem só 15 anos ainda. Tem alguns outros caras aqui. Tem esse cara também da Holanda, que é muito interessante. 87 a 93. Tem esse aqui, que é 81 a 87. E basicamente isso. Tem uns outros caras até interessantes ali. Mas os melhores são esses mesmo. Bom, vamos para a nossa última partida do vídeo. Estamos na liderança. 9 pontos. Alguns times já jogaram e continuam com 7 pontos, cara. A gente tem uma boa chance aqui de abrir uma certa diferença, velho. O campeonato está meio aberto, né? Está tudo meio desgovernado no começo do campeonato, como aconteceu na temporada passada. Então é a hora de disparar na frente, velho. A galera fica ali se trombando, se batendo. Ninguém pontua muito. É a hora da gente disparar. Para a gente ter uma gordura lá na frente e poder tropeçar, né? Como aconteceu na temporada passada. E a gente acabou saindo campeão. Eu vou deixar inicialmente o Adebayor. Eu preciso arrumar a numeração depois. Vou fazer isso depois que acabar essa partida. Vou testar o Huntelar provavelmente no segundo tempo. Mas inicialmente eu vou deixar o Adebayor aí de titular. Entregou, hein? Entregou, hein? Adebayor! Adebayor! Goleirão, mano. Está difícil sair o gol do Adebayor, velho. Ele está ligado, ele está tentando, ele está chutando, mas não entra, velho. O Lagorde. Lançou para a área de cabeça! Essa quem? 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 Pedro Malen! De novo ele, velho. Mano, ele deve estar entre os artilheiros do campeonato, cara. É o terceiro gol dele já, velho. O cara está muito bem na jogada aérea, mano. Dois gols de cabeça já e muito parecidos. Que é aquele cabeceio meio de costas. Que a bola está vindo meio atrás. Ele cabeceia meio de nuca ali, meio que, né? Com a parte de cima da cabeça. Não é exatamente de testa. E aí ele consegue matar o goleiro, velho. No outro foi igualzinho. Vamos lá, Lopes Cabreira. Boa recuperação. Vamos lá, mano. Acelera, velho. Acelera. Tentou o toque e morreu. Linda, Gord. Vamos. Adebayor. Que belo passe. Prieto Albert para bater. Goleirão de novo, velho. Vamos lá, Gord. Levantamento. Adebayor! Tava na hora, mano. A Adebayor tava na hora de deixar o dele, velho. De cabeça. A jogada aérea começou a funcionar, hein? Talvez o problema eram os jogadores que a gente tinha. Porque eu nunca fazia gol de cabeça. Foi só contratar o Vermael e a Adebayor. Já saiu uns três gols aí de cabeça, velho. Vermael. Traz dele, Vermael. Traz dele. Isso aí. Deixa eu correr, não. O cruzamento é bom. Alonso de cabeça e banhas. Boa, Alonso. Vamos. Vamos. Vamos, Gord. Isso. Tanane. Linda, o passe. Vamos, Devante. Vamos, Devante. Aí é você, velho. Aí é você, velho. Aí é você, mano. Na trave. Alonso trombou com o cara. O Alonso trombou com o Tanane, velho. O Gord lindo. O passe. Agora sim, Devante. Agora sim, mano. Pra fora. Pra fora, Devante. Você não costuma perder, velho. Nossa, e foi longe, hein. Adebayor. Boa a bola, hein. Prieto. Vamos, Gord. Vamos, Gord. Corre, Gord. Corre que você ganha. Corre que você ganha. Isso. Ah, era no Prieto. Deu certo ainda, Adebayor. Vamos, Adebayor. Acho espaço. Acho espaço. Quase, velho. Adebayor, mas que chuta meio fraco, mano. Tem que começar a encher mais com ele a barra. Porque ele, não sei, as bolas vão ter meia altura. Tamo bem, tamo bem. Dois a zero. Tranquilo. Levante. Até agora não balançou a rede. Tamo indo pro quarto jogo, né. Já é o quarto jogo. Até agora não balançou a rede, velho. Tá numa seca de gols aí. Boa, boa, Tanane. Vamos. Preto. Isso. Vamos, Alonso. Vamos, Alonso. Vamos, Alonso. Acelera, velho. Isso. Levante. O jeitão que ele gosta, hein. O jeitão que ele gosta, hein. O jeitão que ele gosta, hein. Vamos, Gordiço. Bela virada de jogo. Cadê Bayor? Vamos, Levante. Vamos, Levante. Vamos, Levante. Vamos, Levante. Vamos, Levante. Vamos, Levante. Bate, Levante. Goleirão, mano. Eu fiquei meio assim de dar uma outra esticada, que eu achei que o goleiro ia catar, né. Ia catar se ele esticasse mais. Ele ia sair a catar. Então, ficou um pouco longe pra chutar. Vamos lá. Fazer a estreia do Rontelar. Vou tirar o De Bayor. Vou tirar outros caras também, né. Vou mudar o meio campo. Vou puxar o Prieto pra jogar de volante. E testar pra ver como que funciona. E colocar o Odegar mais avançado ali, como camisa 10 realmente, né. Tirei também ali o Alonso. Tava cansado. Coloquei o Heriot. Vamos ver como que vai funcionar. Tentei deixar pra ver se apareceu o Rontelar. O cara entrou e nem apareceu a cara do maluco. Levante, linda. Um telar na primeira dele. Olha que passe. Harry, ó. Vamos lá, vamos lá. Os caras vêm chegando. Calma lá. O cruzamento é perigoso. De cabeça não entrou. Meu Deus, velho. Estamos com sorte também, porque a bola não entra, não. Vamos lá. Tá viva ainda. Já deu falta de alguém ali. Falta pra nós. Levante. 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 Sacudiu, balançou. O cara não segurou, não, velho. Zagueira. Eu não consigo segurar. Ele ia passando, mano. Vamos lá, Ibanes. Vamos lá, Ibanes. Vamos lá, Ibanes. Tá difícil, velho. Tá difícil. Final de jogo. 4 a 0. O time jogando fácil, hein? Aquela fase boa, né? Que tudo funciona. O time joga tão bem. É uma alegria jogar assim. Até você começar perdendo um jogo. Aí desanda. O time tá jogando muito, cara. Meu Deus. O Debaio entra, faz gol, dá passe. Vermeule faz gol. Primeiro toque na bola do... Do Hunter Light. Ele dominou, puxou. Deu um passe. O Heriot. Primeiro toque na bola. Já fez o gol. Tá tudo funcionando, cara. É uma beleza jogar quando tá assim, ó. Estranhamente, o Gord ficou com melhor nota. 8.5. É porque também deu duas assistências de escanteio, né? Isso conta bastante. Levante conseguiu tirar aí... O gol que tava faltando, né? O cara não fazia gol. Conseguiu deixar o dele. 4 a 0. Não tem muito o que falar. Só deu nóis, velho. Bom, pessoal. Antes de encerrar, vou mostrar aqui pra vocês... O que aconteceu nas partidas da seleção. Eu simulei. Ganhamos de 3 a 1 da África do Sul jogando fora de casa. E conseguimos ganhar 2 a 1 em casa da Argentina. Você vê como o time tá tão bom, mano. Que ele tá ganhando até na simulação de seleções como a Argentina, velho. Vocês vão ver que vai começar a Champions League, né? No próximo vídeo. A gente tá num grupo que tem Porto, tem PSG e tem Schalke. Depois, no próximo vídeo, eu mostro certinho os grupos pra vocês. Mas é um grupo complicado. E depois, aqui bem pra frente, vai ter a eliminatória da Copa do Mundo. Que eu ainda não sei como a gente tá. Que eu vou ver também e mostro pra vocês nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Estamos aí na liderança. 12 pontos. Já conseguimos abrir uma diferença aí. E vamos seguir forte até o final. Se você gostou, deixa o like. Não esqueça de acessar aqui as redes sociais na descrição. FIFA Sagas é nóis. Tamo junto. É isso aí. E até mais. Tchau. 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 Tchau.